Olá amigos, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da manutenção dos freios desse Fusca ano 78 que ficou parado por 5 anos Serão dois vídeos, um sobre freio e roda travada e outro sobre motor que não ligava, o que eu fiz para ligar Eu vi vários vídeos do Tonela e alguns outros youtubers e peguei várias dicas e é o que eu vou passar para vocês É para quem já tem um mínimo de conhecimento desse vídeo, para que saiba interpretar essas dicas e fazer o serviço, beleza? Bom, primeiramente quando eu peguei esse carro aqui, ele estava na casa dos meus avós, a gente precisou puxar ele para cá E a roda estava travada, e agora? Ele não ligava e estava com a roda travada, o que eu fiz? É muito fácil Primeiro você tem que identificar qual roda está travada, então você vai levantar o carro inteiro Vai levantar o carro inteiro, aí você vai soltar o freio, desengatar e vai tentar virar uma por uma No caso desse Fusca, essa aqui que estava travada, a roda dianteira esquerda, a dianteira do motorista O que aconteceu? Olha só, eu tive que tirar o tambor, tirar a roda primeiro Ah, primeira dica, eu vou passar várias dicas dessas para vocês Primeira dica, a roda, o parafuso dela estava muito duro Porque estava parada há muito tempo, estava meio enferrujado já, então você pega um WD-40, joga um pouquinho, deixa agir ali uns 1 minuto Pega um martelo, dá umas marteladas, ajuda a tirar o torque, aí depois você vai e consegue tirar Vai fazer uns tec, 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 parece que vai quebrar, mas não vai não Saiu depois tranquilo Segunda dica importante, quando você for, isso porque eu sofri um pouco Para tirar o tambor, tem que pegar, pega um martelo, saca isso aqui, sai fácil E aí, aqui tem a porca, só que a porca desse lado dianteiro, esquerdo, lado motorista, é inversa É somente essa, então quando você tentar tirar essa porca, normalmente seria o que? Seria sentido anti-horário, para tirar, para afrouxar Porém, nesse caso, essa aqui é horário, você vai desafrouxar rodando o sentido horário E quando for apertar, obviamente, aí sim, sentido anti-horário É só nessa, nas outras porcas, é sentido horário normalmente Beleza, tirei, o que eu observei? O tambor, o cilindro de roda dele, estava todo ferrado, estava travado E aí ele acabou ficando um pouco freado, entendeu? Tem duas formas aí, você pode lixar bastante as lonas de freio e o tambor Ou ajustar a rosetinha, que é a forma correta A rosetinha é um buraco que tem aqui atrás, desse lado Que você consegue ajustar a altura das sapatas Que são os elementos que dão contato em cima e embaixo dos tambores E aí com isso, se você abaixa ele, ele deixa de ter contato e deixa de frear Eu vou, no final do vídeo, quando eu falar do ajuste dos freios Eu tenho um trecho que eu filmei fazendo esse ajuste Aí fica bem mais claro para vocês Então no final do vídeo eu vou mostrar isso Mas dá para fazer com a roda montada também Não precisa tirar a roda e nem o tambor Eu tirei o tambor porque eu queria ver como é que estava a situação do carro Ficou parado por cinco anos Então continuando O cilindro de roda estava travado A altura das lonas estava ok Não pareciam contaminadas também E o objetivo era baixo custo dessa manutenção Então o que eu observei? O cilindro de roda dessa roda aqui Dianteira esquerda, ou seja, do motorista, estava travado Essa roda aqui Ela estava com o cilindro de roda Que é esse aqui, ou burrinho de freio Travado, então eu troquei Essa aqui Ela está com o... Esse aqui é o sangrador Deveria ser Ele por algum motivo quebrou Talvez é muito velho o que se deu E daí eu vou trocar também Ele está funcionando, mas eu vou trocar Porque dessa forma eu não consigo fazer sangria Ele é um caninho que tem aqui em cima Que você tira ele para fazer sangria Aliás, eu vou mostrar no tambor traseiro É isso aqui, olha Para que vocês vejam Esse aqui é o sangrador Está vendo? Esse caninho aqui do outro lado Simplesmente quebrou Esse aqui você afrocha E por aqui que sai o fluido de freio Para você fazer sangria Então lá na roda da frente Eu simplesmente não consigo fazer Bom, aí quando eu fui fazer a sangria Aqui, essa roda aqui é a mais longe É a roda traseira Direita É o mais longe do cilindro mestre E aqui é a primeira roda que você deve fazer A sangria de freio Aqui eu consegui fazer normal Sai o fluido sujo Sai bastante sujo Até que começa a sair ali o fluido de freio normal E mais uma dica importante, pessoal Que eu acho que é legal comentar Para que vocês não percam o tempo Esse aqui é o reservatório Do fluido de freio do Fusca Antes até de fazer a sangria Eu ia falar simplesmente Para que vocês quando forem fazer a sangria Mantenha sempre no nível fluido Para que não baixe Então dá algumas bombadas Sempre confere o nível aqui Se está ok Porque se baixar pode entrar no cilindro mestre E aí você tem que fazer a sangria tudo de novo Mas eu vou falar uma outra dica também Antes até de você começar a fazer a sangria O que você faz? Obviamente que com os freios montados Não vá bombar o pé Sem montar as lonas com as sapatas no freio Porque se não E caso esteja ligado ali no cilindro mestre Os êmbolos dele vão pular para fora Então nunca freiem Sem estar com o freio montado totalmente Então o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar Eu estou sem ninguém aqui agora Vocês simplesmente vão tirar aqui a tampa do reservatório Com o fluido cheio aqui no nível E vão pedir para alguém Bombar ali no pedal Para ver se sobe alguma coisa Não pode subir nada Nem bolha Nem o nível Se subir o cilindro mestre está com problema No caso desse que é um carro velho As chances são grandes Então façam esse teste Antes até de fazer a sangria Para que você não corra o risco De ter que repetir ela novamente Então a primeira coisa que você vai fazer É o teste aqui Se tem algum problema no cilindro mestre Então tira aqui a tampinha Com o fluido no nível Pede para alguém bombar no pedal de freio Se subir aqui Se tem algum problema Já é bom trocar o cilindro mestre Aí depois a gente faz a sangria E já tira Quando você for fazer a sangria Já tira com uma seringa aqui O fluido O máximo que você conseguir do fluido velho E já deixa fluido novo aqui Para que quando você começar a bombar Lá na primeira roda Lá na roda traseira direita Ela O fluido novo demora Menos Para chegar lá Entendeu? Então já tira todo o fluido velho O máximo que você conseguir Com uma seringa daqui Tira o máximo que você conseguir Com uma seringa daqui Já completa o fluido novo Porque aí quando você começar a sangrar Vai chegar mais rápido O fluido novo Lá na roda traseira E consequentemente Nas outras também Para que diminua Esse tempo De ficar bombando o pedal Até sair fluido Novo aqui Pela cor Porque senão Demora muito Você simplesmente esperar Sair todo o fluido velho De lá Então eu já tiro com a seringa Para deixar esse trabalho Mais rápido Beleza Sangrei aqui Aí eu vou Quando eu fui sangrar A outra roda traseira A roda traseira Esquerda O que aconteceu? Simplesmente Não saia nada Não saia nada E daí eu me liguei Que tinha alguma obstrução E o que acontece? O que eu fiz aí? Esse aqui é o duto de ferro O duto que vem até aqui Daqui para cá Tem um flexível Que é o único duto de borracha E aqui volta a ser ferro Porque aqui Como a roda sobe e desce Ele precisa ser flexível Então todas as rodas Tem um flexível de freio E esse aqui com o tempo Ele entope Daí eu troquei ele Custa R$13 Esses traseiros E aí agora o fluido Já chegou aqui Aí sim eu consigo sangrar Normalmente essa roda Mas aí por ser tão barato Eu falei Bom, vou trocar de todos Porque já que isso aqui É a única parte de borracha É a parte mais fraca Se isso aqui ronca Você fica sem freio Então não custa É muito barato Então é R$13 cada um desse Traseiro E 11 dos dianteiros Então vale a pena Sempre trocar isso aqui Ainda mais no carro antigo desse Esse aqui garante sua segurança Esse aqui Esse Fusca aqui é R$78 Mais antigamente Era um circuito só Mas hoje é circuito duplo Então é um circuito Só para as rodas dianteiras E o outro só para as rodas traseiras Caso um deles furem Por exemplo Você ainda tem um pouco de freio Ou na frente ou atrás Ele não é em X Igual os carros mais novos É um circuito Só para as duas rodas dianteiras E outro para as duas rodas traseiras Bom, então só recapitulando aqui A ordem dos procedimentos Primeiro Com o carro estava travado Aí já Isso foi mais para o carro estar velho E não por uma manutenção obrigatória no freio Aí eu levantei o carro Uma roda por vez Na frente você pode Você consegue levantar ali bem Você coloca o macaco bem embaixo do eixo Você consegue levantar a frente toda De uma só vez Porque é leve e é mais fácil Você acaba tendo que levantar o carro Em três pontos diferentes E aí eu girei as rodas E vi que estava só essa Do lado do motorista Travada Mas eu desmontei os quatro tambores também Desmontei os dois dianteiros E os dois traseiros Os dois traseiros Quando você tira a roda Você vê que tem dois parafusos na lateral Só tira ele Você consegue sacar os tambores É muito simples E aí eu olhei ali O guarda pó do cilindro Messi Estava ok As lonas estavam em uma altura boa Não estavam contaminadas Então a parte de trás eu mantive E troquei só os flexíveis Obviamente como eu falei São baratos Então troquem ele E na frente aí foram os dois flexíveis dianteiros E os dois cilindros de roda dianteiros também Então não foi caro não Foi bem simples Quando vai montar Quando se faz uma intervenção No caso eu fiz nas duas rodas dianteiras Aí você tem que obrigatoriamente desmontar as lonas Tem que tirar as duas bolinhas Que é meio trabalhosinho Mas com o jeito que você pega O ideal é se fazer com dois alicatinhos Um você pega na arruela E o outro no bico dela Para você conseguir rodar Porque ela tem uma posição de descanso Como eu tive que fazer essa intervenção Aí quando eu montei de novo Aí sim tem que fazer o ajuste nas rosetas Que eu vou mostrar para vocês Como é feito agora Mas se não Não precisaria ajustar Só se a roda estivesse travada Mas se eu simplesmente fosse trocar o fluido de freio Ou fazer uma verificação Não teria necessidade aí De fazer isso Elas são feitas para quando o freio não está ok Aí tem... Nossa! Quando o freio não está ok Você tem que fazer essa intervenção Tem uma outra regulagem Que é entre o pedal de freio E o cilindro mestre Que é algo que eu não gosto Que maqueia a altura do pedal Então eu não vou passar isso para vocês Porque eu acho que não se deve mexer nisso Se o pedal está baixo É porque tem ar no sistema Simples assim E agora a dica final Bom, eu vou mostrar o ajuste de roseta E depois eu volto com a dica principal E a dica final Bom amigos, agora eu já montei as sapatas E eu acho que eu consigo mostrar melhor Como que funciona essa roseta aqui para vocês Como eu já tinha falado Nós montamos a roseta totalmente recuada Para que daí Depois de colocar o tambor Nós vamos ajustando Até que haja o contato da sapata Com o tambor Então como é que faz? Tem um furo aqui E outro aqui Quando já estiver montado A gente coloca a chave de fenda por trás Então a gente vai colocar aqui Coloquei a chavinha de fenda aqui Dessa forma eu vou começar a apertar Mais um O movimento que eu estou fazendo é assim Pum Aí você vai Mais um Entendeu? Mais um Dessa forma A rosetinha aqui Ela vai girar para cá Girando para cá Ela vai começar a subir essa superfície Até que ela tenha contato com o tambor de roda Então a partir do momento que deu o contato Você volta um dentinho Para que a roda fique livre Ela tem que ficar livre Enquanto você não estiver freando Então para apertar Você faz Esse movimento Pum Você vai fazendo Esse movimento No caso aqui Girando Girando Aí a rosetinha vai girar para cá Ela vai ficar girando dessa forma Sentido horário É meio que o padrão Sentido horário Você está apertando Então vai ser dessa mesma forma A gente vai girar a rosetinha Sentido horário E com isso ela vai Ela vai apertar É assim que funciona Então mais uma vez Vou tentar aqui Ó Mais uma vez Apertando ela Não foi Ó Então esse é o sentido Ela vai girar assim Vai girando assim Sentido horário E essa sua superfície Vai subindo Pessoal façam Um de cada vez Fez esse aqui Encostou Volta um dente Depois você faz Esse de baixo aqui Senão você vai se perder Não vai saber qual apertar Então primeiro faz Esse aqui Vai, vai, vai Encostou Volta um Aí depois vai nesse aqui Dessa forma fica Perfeito o freio Tanto o dianteiro Que é esse aqui Quanto os traseiros do Fusca Bom amigos E agora é a dica Final Quando o freio estiver ok Se já tiver acabado De trocar o que precisa trocar Você vai checar ali Os quatro Os quatro cilindros de roda O guarda-posta Tem algum vazamento ou não As lonas No meu caso Estavam ok As quatro lonas Só os cilindros de rodas Dianteiro Um Esse que estava Estava travado E o outro lá Estava sem a sangria Que quebrou Eu tive que trocar os dois Aí por isso que eu tive que tirar as lonas Mas estava tudo certo Aí no final Quando eu fui fazer a sangria Que é a última etapa Depois de ter conferido ali O reservatório do cilindro de roda Não esqueçam Pedido para alguém bombar Viu que ele não subia Aí sim você vai fazer a sangria Para você não correr o risco De ter que sangrar de novo A sangria A dica importante é A roda de trás É muito fácil dar freio A roda da frente Nos fuscas de cilindro De cilindro mestre duplo Como esse Como o 77 em diante Às vezes é meio chatinho Às vezes dá BO E o BO é simples de resolver Quando você vai sangrar As rodas Quando você vai sangrar essas rodas Uma dica importante é Você vai pegar a mangueirinha Normal Acho que vocês sabem fazer isso Quem está assistindo esse vídeo A mangueirinha E um recipiente Para a receita Receber esse fluido velho Você tem que colocar Esse recipiente com a mangueirinha Acima Do cilindro de roda E do cilindro mestre Fala Pô Gustavo Mas eu já fiz um milhão de sangria Com o negócio aqui no chão Eu mesmo já fiz E nunca deu o chabu É aqui não deu não Aqui eu sofri um pouquinho Para conseguir dar freio Ele só dava freio lá atrás Aqui na frente não Eu tinha saído para dar uma volta É assim Eu testei aqui Eu vi que estava assim Mas eu saí para ver se era algum ajuste Eu ajustei muito aqui Com a rosetinha as lonas O ideal é que você ajuste Deu contato Volta um Pede para alguém Dar uma bombadinha Para ir assentando Aí você ajusta de novo Que você consegue Virar mais um pouquinho a rosetinha Aqui estava perfeito Mas ainda não dava freio Era realmente ar no sistema Qual foi a dica Milagros Que eu achei em um blog lá Simplesmente você coloca O recipiente Onde vai ficar o fluido E a mangueirinha O nível mais alto Peguei um balde Vira de ponto cabeça Coloquei aqui o recipiente Aí a mangueirinha saia daqui Subia e ficava até aqui Aí pedia para outra pessoa Bombar de novo E aí finalmente Deu freio Já tinha bombado muito Já não dava freio De jeito nenhum Só dava atrás O freio Estava quase isolando Ali o cilindro mestre Uma ponta de cada vez Para saber onde Que estava esse problema E aí deu certo E isso só para as rodas dianteiras As traseiras eu não precisei fazer Eu pude deixar no chão mesmo O reservatóriozinho E sangrei normal Mas as dianteiras Eu tive que colocar Esse recipiente Mais alto Do que o nível Do cilindro de roda E do cilindro mestre Aí saiu várias bolhas Saiu todo o ar E deu freio novamente E ficou bom Então você que tem Fusca com circuito duplo De 77 e em diante Se for circuito simples Não precisa É mais fácil de dar freio É mais simples Mas circuito duplo Infelizmente tem que fazer isso Só para comentar Ele tem aqui as travinhas Eu troquei os quatro flexíveis Então tem que tirar Não sei se dá para ver Tem que tirar a travinha Primeira saca para cá Aí depois você consegue mexer Uma chave aqui E uma aqui Eu lembro se era 11 ou 15 Aí você prendia uma chave aqui E a outra camoa Que você torcia Para desrosquear Mas é coisa simples Quando você for montar o flexível Monta para que ele flexione para baixo E não para cá Se você montar assim Com a flexão para cá Quando você vira a roda para cá A roda pode encostar no flexível Então a flexão tem que ficar sempre O U A letra U que ele faz Não pode ficar assim Tem que ficar assim Para baixo Entendeu? Então sempre montem dessa forma aqui Nunca montem assim Não façam isso Montem assim Igual está aqui Entendeu? Aí você aproveita Claro Já dá uma olhada Como está aqui a suspensão Se os pivôs estão ok Não custa A parte de motor Que vai ter o outro vídeo Eu falo ali Da mangueirinha que sai do tanque Chega ali Que eu troquei Enfim Tem várias outras coisas Que você já consegue fazer Quando você desmonta Quando você começa a desmontar o fusca Mas a dica principal é essa Amigos A questão da sangria de freio O macetezinho Ali para identificar O cilindro do mestre Se está com problema ou não Para você não sangrar à toa Bom, e é isso Qualquer dúvida que você tenha Sugestão Pode postar Eu agradeço a sua audiência E veja aí o outro vídeo Do motor também Que ele não ligava Eu vou mostrar o que eu fiz Para o meu ligar Valeu, obrigado Até mais